Não adianta reclamar nem ter preguiça. Tem uma hora que é preciso se mexer, sair da mesmice e encarar um desafio. Isso nos faz sentir mais vivos, não é? E no mundo do audiovisual, isso é lei. Onde já se viu ficar parado em um lugar só? Não teremos emoção, nem enredo, nem filme. Bom, isso acontece às vezes também e pode ser bem legal. Mas peraí, esse não é o nosso assunto de hoje, porque eu quero viajar e você que trate de vir comigo. Temos um mundo a desbravar. Pensando nessa viagem, planejei uma jornada que vai nos conduzir, em alguns episódios, a territórios às vezes desconhecidos, às vezes lembrados de vez em quando. Mas sempre muito ricos em representação e histórias. Vamos conhecer um pouco do cinema produzido pelo nosso continente, a América do Sul. Como qualquer viagem boa, ela é programada, mas não muito. Por isso, ela pode acabar daqui a pouco, se estender mais além, ou encarar os desafios de qualquer jornada. Então, venham comigo. Vamos começar dando um pulinho ali do lado, no Paraguai. Vamos conhecer um pouco sobre os filmes feitos nesse país, que talvez sejam um dos mais discretos do nosso continente na expressão audiovisual. Estamos embarcando para... Para quê? Paraguai? Uma viagem pelo cinema paraguaio. O Paraguai pode ser mais conhecido por nós, brasileiros, como uma espécie de paraíso estranho, onde podemos fazer compras, ou um lugar associado a produtos falsificados. Muito preconceito da nossa parte. O Paraguai é nosso vizinho próximo e compartilha conosco a construção da usina hidrelétrica de Itaipu e as cataratas do Iguaçu. Isso já dá conta de explicar um dos recursos naturais mais disponíveis no país, a água. A população paraguaia gira em torno dos 7 milhões de habitantes, o que não é muito se comparado com os padrões brasileiros. O país não tem litoral e a sua paisagem mais comum é o Chaco, um bioma muito rico e diverso, que em alguns pontos lembra o nosso Pantanal. Algo importante a ser observado com relação à cultura do país é a forte presença guarani. A língua dos povos indígenas é tanto um dos idiomas oficiais do país ao lado do espanhol, quanto também é o nome da moeda usada por lá. Isso faz com que a sonoridade da fala paraguaia seja muito diferente de qualquer outra no continente e de difícil compreensão para nós brasileiros. Como em vários países da América Latina, o cinema desembarcou no Paraguai no final do século XIX, como uma novidade do estrangeiro. Produções mesmo, só aquelas de pessoas de fora que nas décadas posteriores realizaram alguns documentários breves a respeito dos povos selvagens e das belezas naturais do país, como o Salto del Guairá e as missões jesuíticas, ou então as cataratas do Iguaçu. A cultura do cinema também chega ao país nos anos 30. Um dos legados mais importantes é o cine caniçá, em Assumpção, que guarda até hoje os aparelhos, o espaço e a atmosfera de uma época em que ir ao cinema era um hábito muito mais frequente do que hoje em dia. Mas lembrem-se, todos os filmes que passavam vinham de fora, nunca produzidos no país. Outra construção de destaque nessa época foi o Grand Cine Victoria, feito aos moldes da Ópera de Buenos Aires e inaugurado nos anos 50. O destino dessa construção hoje em dia talvez lembre a vocês de alguns muitos cinemas brasileiros, esquecidos com as latas de filme, cartazes e documentos atirados ao chão. Como nessa filmagem, feita por alguns turistas em 2018. Um evento muito importante para a história do país foi a Guerra Civil Paraguaia, ou Revolta dos Pinandi, pés descalços em Guarani, em 1947. Nesse período, o governo instituído entra em conflito com a própria população, causando muitas mortes e a imigração de muitos paraguaios. A esse período se segue o longo governo ditatorial do general Stroessner, que vai de 1954 até 1989. O estilo de governo lembra muito a ditadura brasileira. São impedidos de entrar no país os filmes ditos subversivos, e as produções nacionais se resumem a exaltar o governo e suas criações. Mesmo que sem uma produção expressiva, o Paraguai não passou em branco como locação. Uma prática comum foram realizar coproduções com países vizinhos, mais comumente com a Argentina, mas também, em alguns casos, com o Brasil e o Uruguai. Esses filmes contavam com artistas paraguaios como roteiristas ou na trilha sonora. Um exemplo é La Burrerita de Pacaraí, produzido e dirigido pelo argentino Armando Bó e estrelado pela também argentina Isabel Sarli. O filme conta um enredo um tanto semelhante a tantas histórias latino-americanas. O conto da moça do interior, bela e ingênua, que mexe com a cabeça dos homens da cidade grande. Lembrou de algo? Tipo, Gabriela, Cravo e Canela? Pois é, um dos destaques do filme é a trilha sonora produzida por um artista paraguaio chamado Luis Alberto del Paraná, que na época fazia sucesso em todo o mundo. O ritmo também vai nos lembrar muito as toadas da música gaúcha. Escuta só. Pois bem, por mais que, para nós espectadores distanciados no tempo e no espaço, isso pareça uma legítima expressão paraguaia, esses filmes são criticados por serem produções externas que retratam os paraguaios de maneira ingênua e maniqueísta, associando-os a pessoas sem cultura, ladrões... Enfim, ainda não se podia dizer que o cinema paraguaio havia produzido um filho legítimo da sua terra. O primeiro e único filme longa-metragem paraguaio por muitas décadas foi Serro Corá, de 1978. O país vivia um bom momento econômico vindo da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, feita em conjunto com o Brasil, e, por isso, o governo Stroessner achou por bem produzir um relato que exaltasse, de alguma forma, o espírito nacionalista. Serro Corá foi rodado em 35 milímetros e conta a história do general Solano Lopes e seu destino trágico na Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida por nós brasileiros como Guerra do Paraguai. A figura de Solano Lopes é, inclusive, motivo de disputa entre paraguaios e brasileiros. Ao passo que, para eles, Solano foi um herói que resistiu até o fim, para nós, os relatos históricos o pintam como um ditador sanguinário que levou o seu país à ruína. Essa outra versão heróica da história é justamente o foco desse filme, na qual vemos um Solano com ares majestosos e frases de efeito. Stroessner queria resgatar o passado ilustre de Solano para pintar com as mesmas tintas o seu governo. O resultado não podia ser diferente. O filme fez uma espécie de sucesso forçado nas salas do país, mas nunca viu a luz fora do Paraguai e é um completo desconhecido até os dias de hoje. Não é exato dizer que o regime ditatorial paraguaio não conheceu nenhuma resistência audiovisual. Alguns clubes e grupos de artistas se reuniram para produzir curtas metragens e experimentações visuais que mostravam um pouco da realidade que o país vivia. Um caso clássico é o média-metragem El Pueblo, dirigido por Carlos Sager em 1969. O filme foi rodado no Paraguai e revelado na Argentina como uma forma de fugir do crivo do governo nacional. Na tela, vemos uma espécie de documentário dramatizado, feito de planos muito fechados. uma fotografia em preto e branco de contrastes fortes. Parece que estamos em uma atmosfera de sonho. Um filme que parece sonhar dentro de um filme. Vemos o povo campesino, indígena, o sofrimento e a miséria. A igreja e seus símbolos, que parecem observar tudo isso silenciosamente, sem fazer nada. Uma pérola perdida do audiovisual. Esse tipo de cinema de denúncia é uma constante na América Latina e pode ser comparado com o nosso cinema novo, ainda que de uma maneira muito localizada. De qualquer forma, o governo paraguaio perseguiu o filme e seus realizadores, destruindo cópias e barrando a exibição do material. Atualmente, o Paraguai não possui rede de televisão estatal, instituto de cinema, legislação audiovisual ou tradição cinematográfica. Mas, de qualquer forma, como já diz um velho escrito guardado nas tumbas do faraó, em nenhum solo é impossível que o audiovisual floresça. Provando isso, alguns filmes paraguaios ganharam as telas nos últimos anos. A produção de maior destaque artístico é Ramaca Paraguaia, dirigido pela realizadora Paz Ensina. A produção é bem minimalista e conta a história de um casal que aguarda a volta do filho que partiu para lutar em um conflito contra a Bolívia, em 1935. De abordagem poética, é um daqueles filmes que trazem uma densidade muito grande, feita de poucos planos e diálogos espaçados. Novamente, vemos a dificuldade dos camponeses em um filme com poucas cores que emana a tristeza. Tudo é feito de forma muito simbólica e simples. Há cenas emocionantes, como quando a mãe escuta a notícia da morte do filho enquanto queima uma borboleta morta em um forno. Ramaca Paraguaia venceu um dos prêmios da crítica na Mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes, em 2006, e pode ser considerado um dos mais importantes do cinema daquele país. Um feito importante de uma história cinematográfica e cultural silenciosa, que fala muito a respeito de um povo que permaneceu tanto tempo sem a possibilidade de se expressar. Outro filme que fez história no país foi Sete Caixas, de 2012. Além de ser o maior sucesso de bilheteria nacional, com mais de 250 mil espectadores, o filme tem um excelente grau de produção, com cenas bem montadas e um roteiro excelente dentro do gênero policial. O enredo conta a trajetória de um dia na vida do carregador Victor, que ao entregar uma encomenda misteriosa, acaba se envolvendo em atividades criminosas. O filme fez sucesso na base da correria e dos tiros, elemento comum à parte do cinema da Argentina e do Brasil. Como entretenimento, digo que vale a pena sim, para conhecer um pouco mais a respeito do cinema e da sonoridade da fala paraguaia. Mais recentemente, podemos ainda citar uma produção feita em parceria com a Netflix, chamada As Herdeiras, que traz uma história muito interessante a respeito da decadência de uma família tradicional da capital Assumpção, forçada a vender aos poucos os objetos da sua casa. Um drama muito interessante e até disponível no catálogo da gigante do streaming de Tempos em Tempos. Mas que fica escondido entre tantos outros títulos de outras nacionalidades. De maneira geral, poucos indícios mostram que a situação audiovisual paraguaia vai mudar. O país tem uma tendência, talvez como no Brasil, sempre desmontar bons momentos de sua produção por conta de crises econômicas ou culturais. Mas de qualquer forma, um olhar para nossos vizinhos talvez ajude a entender melhor que as mesmas inquietações, dúvidas e descontinuidades nos atravessam. Mas ao mesmo tempo, a criatividade e a vontade de contar histórias e discutir esses problemas é o que pode nos unir desde que estejamos prontos para olhar o que está ao nosso lado. Esta nossa escala da viagem pela cinematografia latino-americana está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, agradeço muito a audiência. Um abraço e até a nossa próxima viagem. O que é o que é o que é o que é? ofIDAL e o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL